Olá amigos, é um prazer estar aqui hoje com vocês no meu canal do YouTube Magia Cigana, o maior canal religioso do Rio Grande do Sul. E hoje eu vim falar de amarração amorosa, uma amarração amorosa bem completa. Sabe aquela amarração amorosa que vai trazer o seu amor realmente para a sua vida, que vai ter um resultado rápido, que você vai conseguir manipular o pensamento e a cabeça do seu amor. Esse é o trabalho que eu estou mostrando aqui para vocês, porque eu gosto de fazer os meus trabalhos e gosto que os meus clientes à distância tenham a transparência de saber que esse trabalho foi feito. Esse é o trabalho da cabeça do boi, é o trabalho que vai mudar a cabeça e o pensamento do seu amor. Ele vai pensar em reatar, ele vai voltar a te desbloquear, ele vai voltar a se aproximar, ele vai voltar a pensar 24 horas em você. E esse trabalho do boi é um trabalho bem completo, onde a gente pega ali o fígado, oferece como um agrado. Para quem não sabe, é minha Maria Pandilha, ela ama fígado. Se você quer fazer uma bandeja para ela, faça com bife de fígado, porque ela vai amar, se você quer dar um agrado. E a gente também pode usar ali, eu vou pedir para a produção mostrar, o pênis do touro. Não só manipular a cabeça do seu marido, da sua esposa, do seu amor, mas no caso de ser um homem, a gente pode usar a virilidade, fazer um trabalho para que ele não tenha ereção com outra mulher. Esse é um trabalho que engloba várias coisas que é do seu interesse. Além da cabeça dele ficar pensando em ter um relacionamento sério, casar, te assumir, perante a todos, perante a família, perante a sociedade, perante os amigos, não pensar em te trair, a gente vai usar o pênis do touro para fazer ele brochar para outras mulheres, caso ele tenha uma oportunidade. Porque a gente sabe, a mulher para trair precisa de um motivo, o homem somente uma oportunidade. Então, essa oportunidade, ela não vai existir, porque esse trabalho que eu vou te oferecer nesse vídeo, ele é completo. Além de você dominar a cabeça desse homem, ele ficar totalmente submisso e dominado por você, ele vai ficar brocha para as outras mulheres. Ele não vai ter desejo, ele não vai ter tesão e nem libido, tá? E ali, com o coração do boi, a gente faz com que esse homem venha doce, venha calmo, venha dócil e vai colocar no coração dele o seu nome, a sua imagem, através da sua fotografia. Pode ter certeza, minha amiga, que esse é um trabalho completíssimo. Você vai afastar a rival, aliás, todas as rivais, e você vai ter esse homem aos seus pés, como você deseja. 519-9728-0478. Divida conosco os seus problemas, que eles serão nossos também. Eu tenho a solução para a sua vida afetiva, basta que você me procure, faça uma consulta e juntas a gente possa decidir qual o melhor trabalho para o seu caso, pois cada caso é um caso. Eu aqui faço foto, faço vídeo e realmente o cliente, esteja ele em qualquer lugar do Brasil e do mundo, ele vai ter certeza que o seu trabalho foi feito e o seu resultado será breve. Flora, magia científica. Flora, magia científica. Avenida Presidente Getúlio Vargas, 2568, na Parada 49. Produtos esotéricos. Velas, imagens, incensos, vestimentas para religião e axós, ervas para banhos. Artigos para presentes e toda a linha do povo cigano. Uma loja ampla e bem localizada, na Avenida Principal de Alvorada. Aceitamos todos os cartões de crédito e débito. Produtos de qualidade e com grande variedade em artigos religiosos. Flora, magia cigana em Alvorada. Avenida Presidente Getúlio Vargas, 2568, na Parada 49. De segunda a sexta, das nove da manhã às sete da noite. E aos sábados, das nove da manhã às seis da tarde. Flora, magia cigana em Alvorada. Artigos e produtos com a qualidade que você merece. Avenida Presidente Getúlio Vargas, 2568, na Parada 49. Avenida Presidente Getúlio Vargas, 2568, na Parada 49.